Olá gente! Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Roblox! Estou, estou aqui, não estou com ninguém não, e lembra de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho e compartilhar os amigos no, 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 e compartilhar os amigos nas redes sociais e no zap zap também. E vamos para o vídeo! Hoje está... Olá gente! A gente está aqui no Trollhob! Quem já entrou no Trollhob? Comenta aí nos comentários! Gente, imagina, você está no meio da partida! Você já passou raiva nesse jogo? Porque eu acho que vocês já passaram! Então vamos! Peraí! Quê? Peraí, ó! Muito fácil! Não vai, não é muito fácil! Oi amor! Oi! Olá amorzinho lindo! Oi! Fazer rápido, tá? Fazer rápido, ó! Uma dica, tá? Peraí! Deixa, olhe! Tá, tá muito fácil, né? Ah, tá! Peraí! Pula, pula, pula! Um a três! É dois! Peraí, rápido! Ah, tá! É um ou três! Peraí, rápido! Uhum! Não é nenhum! Peraí! Tem um caminho grátis aqui? Peraí, gente! É um ou não é possível! Ah, tá! Era um! Tá! Ainda fácil! Ah, não! Eu acho que... Peraí! Ih, sabia! Ah, perdi! Tá muito apertado! Oxi! Que estranho! Ah, então é só pular aqui! É só pular, né? Tá, eu acho que tem outro caminho, gente, esse! Eu... Peraí! Peraí, rápido! Ah! Tá! Flow, Aces, Roblox... Nesta... Ah! Peraí, então eu entendi! Ah, socorro! Socorro! Peraí, rápido! Ah, tá! Peraí, eu já tive uma ideia! Não, não deu certo! O que é isso? O que é isso? Ah! Perder! O que tá aí? Peraí? Peraí! Tantantantantan! Gente, eu aposto que eu vou jogar na fala e preta. Eu acho que agora é só andar. Pronto. Tá, e essa daqui? Não, agora... Peraí. É, eu acho que é isso. Não, peraí Apenas profissional podem passar Mas eu sou profissional Peraí O que aconteceu? Peraí Dá pra Aqui Peraí Rápido Vou mudar de lugar Não, tem que ser assim Peraí Rápido, eu só vou mudar? Não Não que tem Você serve? Não O que eu faço? Como? Ah, é na bordinha Peraí Não, peraí É andar assim? Com escalo Me ajuda Menina É assim Ah Tá, beleza Escada Não, não é escada Não, não é escada Não, não é não Tá, eu já pensei nisso Por que eu não podia ter pensado? Peraí 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 Eu vou em alguma parte Peraí Rápido Ah Peraí Aqui Aqui Ó Dá pro teto Será que a minha resposta é Se eu tava certo Tá, agora Ah Play de torrage Aham Não, não é esse Não é esse Dá pro teto Dá pro teto Será que dá pra funcionar? Eu acho que é aqui É, eu acho que eu imaginei Agora Pode ser pra frente Eu Pra frente De novo Aqui Ah Como assim? Aqui Aí depois Três Como a minha Tá Que isso? Ah Desliza Desliza Peraí Impossível É Impossível Peraí Só É só Abraçar No meio Peraí Peraí Bem rápido Tá Sabe Encontra Transpor É aqui Ó Não Não é pra Pra aqui Não Não Cé Não Cai Cai Peraí Não Deu Não Deu Não Sabe Sorriu Eu Virei um Noob Peraí Rápido Pronto Pronto Por que eu faço Tá Eu acho Não Não Peraí Como assim Na verdade Não Peraí Então O que tá Transparente Ah Isso é Impossível Não 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 Como eu tava no final Eu tô ficando Espera aí Aqui Não Tá Como Ah Tá transparente Não, não Não, 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 não Não, não, não Como Assim Não Aí No final Preciso pular Aí Que isso Longe Não é Longe, não é Não Longe É assim, cara Espera aí Ah Tem um bloquinho Que nota Tão transparente Gente Tá Agora Estão Jogando Aqui Tá mais Roxo Oxe Tchau 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 Ah, fácil. Eu consegui, peraí, rápido, eu precisava passar aqui, tá, beleza, morri. Ah, não, tá, peraí, rápido, ah, tá, peraí, peraí, rápido, eu sim, primeiro, ela disse primeira pessoa, eu estou vendo, ah, não, peraí, rápido, é primeira, porquê, porquê, agora, eu só sei, eu só sei que é pra lá, tá, eu tô com cara, tá, pula, ah, tem uns bloquinhos aqui em cima, entendi, peraí, rápido, não, peraí, peraí, eu vou, eu vou tem, ah, como, 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 ah, amei, amei, que isso, tá, tá, agora, é aqui. Ih, não, eu não cheguei, ih, gente, o vídeo vai ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tchau.